Se não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais e jogando a cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais e jogando a cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Roça, aperta, gente Roça, aperta, gente Roça, aperta, gente Fara, gente E um olho safado que chama